Quanto mais nítida a imagem na tela da televisão, melhor, não é? Na TV digital, a imagem tem o dobro de definição e muito mais brilho. A ideia é que essa qualidade chegue a todos os brasileiros. A TV analógica vai ser totalmente substituída no país pela TV digital. A primeira cidade que teve o sinal analógico desligado foi Rio Verde, em Goiás, como piloto da operação, em março do ano passado. Em novembro, o sinal foi desligado em Brasília e cidades do entorno. Agora, o sinal analógico da TV aberta será totalmente desligado em São Paulo e em outros 38 municípios da região metropolitana. E com a chegada da TV digital, as transmissões da TV NBR passam a ser no canal 62.2, na capital paulista. A cerimônia de homologação da TV digital em São Paulo ocorreu em Brasília e teve a participação do ministro Gilberto Kassab. Existia muita expectativa em relação à cidade de São Paulo e à grande São Paulo. Até porque estamos falando de aproximadamente 7 milhões e meio de famílias que seriam atingidas por esse desligamento. E mais do que atingidas, eu diria beneficiadas, dando certo o desligamento. Hoje, nós temos plena convicção de que será um sucesso. Com a mudança, se o aparelho não for digital, será preciso instalar uma antena digital e um conversor. Beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família estão recebendo gratuitamente kits de antena e receptor para migrarem de sistema. A televisão brasileira é uma das melhores do mundo quanto a conteúdo, programação. E agora, com a qualidade da transmissão, isso se torna ainda mais rico. A próxima etapa do desligamento será em Goiânia e em mais 28 municípios de Goiás no dia 31 de maio. Eu acredito que não teremos problemas, até por conta da experiência adquirida em Rio Verde, Brasília e agora São Paulo. E dessa maneira, esperamos cumprir o cronograma estabelecido.